Sem criança é bom, é bom, é bom, é bom demais Venha pra cá, ah, se divertir, ah, aproveitar, ah, ah Hoje é dia de apresentação da Família Rocha Nós estamos aqui nos preparando para nos apresentar nesse evento aqui em Macaé E vocês vão descobrir agora o que a Família Rocha faz Momentos antes de entrar no palco Tá todo mundo arrumado, todo mundo maquiado Vou mostrar pra vocês o Lucas Fala, Lucas, com a galera aí, dá um tchauzinho Oi, galera Temos aqui a Giovana também O Rafael aqui, o nosso personagem, o nosso ator Vai lá pegar o meu marshmallow Ah, o Lucas tá querendo comer os doces da festa toda, né? O gudão doce, o marshmallow Tem a vovó também, tá lá, a vovó Rocha E a mamãe Rocha também tá aqui, se preparando aí, maquiagem pronta Eu vou calmar o coração dessa criança que quer comer tudo e vai lá fora Gente, ele quer sair, ele quer lá fora, quer brincar, quer comer, quer fazer várias coisas Porque se ele for lá fora agora, ele vai se sujar Vai se sujar, exatamente Vai começar 9h30, são 9h15 Gente, faltam 15 minutos pra gente começar E Lucas, como é que tá o coração? Tá tranquilo? Tá batendo, né? Não, o coração tá tranquilo Você tá nervoso? Eu não vou me sujar Não, não Vamos esperar, vamos entrar aí no palco E Rafael, tá tranquilo? Tudo certinho aí? Bom, as minhas expectativas para o show estão exatamente como estavam ontem Mas eu estou muito à expectativa E como é que estava ontem? Eu não sei como é que estava ontem As expectativas Tá nervoso não? Ansioso? Eu tô com um pouco de ansiedade Mas vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, muito bem E é isso aqui, a gente tava brincando de bola Ele jogando bola pra cá, jogando bola pra lá Tentando distrair E galera, se você quer o show da Família Rocha É só entrar em contato com a gente pelo direct Pra gente combinar, tá bom? A gente tá abrindo aí a agenda para shows da Família Rocha Galera, eu esqueci de mostrar a Manuela que tá jogando Roblox aqui, se distraindo Oi Manu, dá um tchauzinho pro pessoal aqui, fala oi Olha o meu poder Ela quer mostrar o poder, não quer falar não Fala assim, oi Oi Tudo bem com vocês? Olha aqui, ó Ah, o que que é isso? Ah, tá Gente, a Manana quer muito papel Ela quer ficar distraída ali jogando É até melhor, sabe? Ser criança é bom É bom, é bom, é bom demais Fular, correr, brincar Saltar, cantar E muito mais Ser criança é bom É bom, é bom, é bom demais Fular, correr, brincar Saltar, cantar E muito mais E muito mais Ser criança é bom É bom, é bom, é bom demais Fular, correr, brincar Saltar, cantar E muito mais Ser criança é bom Quem gostou, bate palma O baile do Lucas é a pressão Se você gosta e quer curtir, o nosso baile é pura diversão Depois que entra, não dá pra parar Vem com a gente e começa a dançar Me volta, alinhado Cabelinho, bem cortado Toda pose, pra curtir Com a galera, vou me divertir Vamos dançar Vem que tem Todo mundo antes se der bem Faz amigos, de verdade Camarote é tudo à vontade Se quer dançar Se quer dançar Ah, se divertir Ah, aproveitar Ah, entra no clima Dança, dança Se balança Vai pra frente E pra trás Faz carinha Desperto Nosso baile é bom demais E aí, galerinha Vocês gostaram do baile do Lucas é a pressão, né? O baile do Lucas é a pressão Quem gostou, bate palma Venha pra cá Ah, se divertir Ah, aproveitar Ah, entrar no clima Dança, dança Se balança Vai pra frente E pra trás Faz carinha Desperto Com você É bom demais Essa dança É sucesso Tic-tac Já viralizou Tá no Insta No YouTube O passinho do Lucas Chegou Vem pra cá Ah, se divertir Ah, aproveitar Ah, entra no clima O baile do Lucas é a pressão Se você gosta e quer curtisão O nosso baile é pura diversão Depois que entra não dá pra parar Vem com a gente e começa a dançar Visual tá alinhado Cabelinho bem cortado Tô na pose pra curtir Com a galera pra me divertir Vamos nessa Vem que tem E todo mundo aqui se dá bem Acabamos de chegar aqui na casa da vovó Lee, gente Compramos dois frangãos ali O frangões Será que eu falei errado? Falei, né? Cadê o seu estudo? Dois frangões De frangão não tem nada, né, amor? Olha como é de frango Ô, Thiago Thiago, ó Você comprou frango ou você comprou um no galeto? É um assado A gente tava de dieta Ah, tô percebendo E aí, gente, nós vamos almoçar Porque a gente tá com muita fome A gente acordou muito cedo pra preparar tudo, né? Levar a mala, levar a roupa Levar a maquiagem Mas graças a Deus deu tudo certo Foi um sucesso a nossa apresentação E aí, gente, eu quero mostrar pra vocês Todas as cartinhas que nós recebemos Todas não, porque tem algumas na mala, tá? Você pega lá, tá bom? Olha só, gente Esse aqui é do Arthur O Arthur fez um fundo de coraçãozinho E desenhou algum personagem aqui Cadê? Cadê? Olha, filha Quem será que é esse aqui, hein? Quero ver o do Arthur Muito coraçãozinho, muito legal Vamos ver o próximo Esse aqui é da Valentina Botou Família Rocha Olha, gente Ela tá aprendendo a escrever Que coisa mais linda Eu acho que ela desenhou o Yellow O que você acha? É a família completa Olha aqui Papai Tiago Manu Lucas Mamãe Green E Pink Lindo Vamos tirar foto desse aqui Pra botar lá no nosso Instagram, gente Se você não segue a Família Rocha no Instagram Vai lá, Família Rocha Underline FR Ai, que lindo Maria Micaela Família Rocha Família Rocha Ela botou o A É porque ela tá aprendendo a escrever, né, filho? Eles estão no... Ah, não É porque é Família Ai, que lindo o desenho Muito legal Aqui você, filho Você não penteou o cabelo nesse dia, né? É Eita A vovó tá no bate-pate da panela ali, galera Bate pra cá Bate pra lá Vamos lá Aqui tem mais Família Rocha De Ana Laura Ana Laura Pelo Lindo da mamãe também Olha que linda Pink O Blue Desenhou a família Os faces todos Que legal Vamos ver o próximo? Da mãe Ana Beatriz Olha Todo colorido, né, filho? Aham Ana A Ana tá começando a escrever também Que lindo Desenhou toda a família Aqui o Kaique e Gabriel Família Rocha Nossa Olha Esse aqui é a chapéuzinha vermelha ou é o face? Não, eu acho que é o face Você acha que é o face? Aqui, face Quer dizer, aqui, Tiago Face Olha o face A vermelha é um bonitão Muito bonito, hein? Gente, descobrimos quem é o face Não Olha o que a gente disse Aqui, ó Mamãe, Rafa e Luquinhas Nossa, eu amei Porque eu fiquei magrinha nessa foto Vamos ver aqui o próximo Que é da Renata Sofia Nossa Desenha muito Essa mamãe tá assustada, tá vendo? Muito bem Nós amamos os desenhos, as cartinhas A gente vai guardar com muito amor Agora a gente vai comer E depois nós vamos para o banho de piscina Porque as crianças querem Porque querem mergulhar É ou não é, Lucas Rocha? É Então, bora lá O único problema de comer na casa da minha mãe Que a gente tá comendo aqui E o cachorro dela não sai do nosso pé, gente É uma loucura Olha só Ele fica aqui, ó Só olhando pra gente Se cair alguma coisa no chão Ele vai lá e come, né, filho? Então, bora vir E aqui, ó A gente tá fazendo um ratatá, né, mãe? As sobras Eu tô pensando no cachorro É, sobra Deu pra todo mundo, né? Multiplicou E aqui? Na casa da sobra, todo mundo, né? Deu pra todo mundo E aqui o cachorro O Bora Bill tá aí, gente Nós fizemos um vídeo curto no YouTube Com esse cachorrinho Já passou de 4 milhões de visualizações Não foi, filho? E, 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 e Primeiro você vai comer E, 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 e